Se o dinheiro te manipula, é você que escolhe Com esse mundo tenso, eu só quero mais um gole Forte, outra dose amarga como a vida Nessa cidade tão cinza que nos aproxima da morte É bom, dá até pra sentar e escrever um som Só que esse cara não tem talento pra isso Por isso que agora, meu mano, seu talento é omisso Eu não brinco esse serviço Porque moleque, eu faço desse rap meu serviço Então eu trampo nisso Sabe que agora eu garanto compromisso Né tiozão, mano, cê tá aqui agora Só pisando na bola Por isso que eu vou fazendo rap Quando esse trouxa só rebola Eu acho que cê tá precisando ir pra escola Pra estudar um rap bom Por isso que agora, meu mano, o Mirelle já domina nesse tom Entende-se, essa parada o talento propaga O beat é muito bom, pena que você estraga Entende um bagulho que eu não me iludo Mostrando sempre no meu verso Que eu tenho conteúdo Entende um bagulho O bom freestyle prevaleceu Em vez de falar do meu Pega o seu e faz Meu mano, seu papo não é eficaz Entende um bagulho O parça que cê toma um pipoco Em vez de cita que eu não sou bom Eu prefiro sentar e escrever um som E não ficar olhando o dos outros Entende essa parada, meu truta Por isso mesmo eu mostro que eu tenho conduta Entende um bagulho E eu explico na sessão Não importa se o beat é bom O que importa é que a letra vem do coração Vamos para a Mireje O Ernesto Uou! Apenas um de um de minha casa. 2x. Ei, Ei Snoop, o que? Isso é seu n**** Trex. Ei, mano, eu estava a ver. E eu não sei nada na sua própria casa. Olha isso. Olha isso, deixa isso aqui. Olha isso aqui. Todos esses mal-a****** haters. Eles me mataram. Eles me mataram. E nós ainda estamos a fumar. O que? Uou! 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 Vou mandar uma rima boa, pode crer. Até me surpreendeu porque cê não mandou clichê. Entendi um bagulho que aqui eu não me iludo. Miré de miragem, serem me falou do vulgo. Entendi essa parada, parça, não me desespero. Boatos que na batalha passada cê tomou um 3x0. Mas tudo bem, parceiro, meu tipo, um freestyle é minha arte. Não importa se é 3x0, eu vou fazer a minha parte. Entendi um bagulho e eu falo é sem chacota. Eu tô no hip-rock, na vitória ou na derrota. Entendi essa parada, mano, é nesse argumento. Não importa se é vitória ou derrota. Importa que eu tenho que ter o meu conhecimento. Aê! 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 Tô apenas dez e meia, tenho a noite toda Eu vou bater nesse altar, eu quero que ele se exploda Por quê? Moleque, cê falou que tem seis, só pode pá Vou escolher qual mentira, vou acreditar Demorou, parceiro, só que aqui cê se ilude Não é mentira, mano, se quiser procura lá no YouTube Entendi um bagulho que eu quero que cê se foda Cê quer falar que cê faz som, só que aí O Ernesto que chega aí vai dominar a porra toda Aí, aí, que rap eu faço tanto Ele colou com os gambé Me parou e até sujou minha camisa do santo Aí é foda, camarada Por isso que cê não conhece o som, então vai tomar uma palada Demorou, parceiro, agora se assemelhe Pra você ganhar de mim, o santo só tendo a ajuda dele Entendi uma parada que cê é fé Se você ganhar de mim, vai cê ter que ser com muita fé Aí, mano, pode vazar Cê não é MC Esse cara é dentista ou sei lá É assim que cê entende Por isso que agora no freestyle, meu mano, você se rede Por isso mesmo que cê se fodeu Eu sou dentista Cuidado com essa língua, porque cê tem que preservar o seu Entendi essa parada, meu parceiro Que aqui cê toma um pau nessa disputa Entendi um bagulho, cê falhou nessa... Aí, ó... Não, acaba em mim Acaba em mim Acaba em mim, cara Acaba em mim, cara Ó... Aí, ele pagou de MC É um cuzão É fendedor de pedra Lá na sua, na sua, ele é patrão E patrão, caralho, ele é safado Aí, falou na batalha, falou que era o rei do improvisado Só que, parceiro, aqui você se infarta Eu não paguei de MC, não Eu tô aqui toda quarta Entendi um bagulho, parceiro É a filosofia Eu não sou MC agora Eu sou MC todo dia É barulho pra batalha Barulho, Miredi Ernesto Miredi Ernesto Uou 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 Uou